Eu achei até uma medida inteligente, porque se você mantiver 60 dias, o governo mantiver 60 dias, e você mais 60 dias, são quatro meses. É mais do que um trimestre, são dois trimestres. Aí, no final desses quatro meses, as coisas podem estar muito diferentes. Há luz no final do túnel que nós temos hoje, que não temos hoje, daqui a quatro meses nós podemos ter uma luz no final do túnel. Aí o número de desempregados seria bem menor. Porque, viu, Luciana, não esqueça o seguinte, quando uma empresa demite alguém, é uma pessoa a menos para consumir. Mas ela também, hoje, ela tem 20 funcionários, e a gente estava vindo, nós estamos vindo de três anos de crise, e dezembro foi bom, então a gente estava começando a subir, e a gente estava com excesso de pessoal nas empresas, porque você contrata o final do ano, e a gente, a economia vai crescer, crescer, vamos mantendo. Então, hoje, na hora que você demite um funcionário, a sua empresa, quando voltar normal, você pode ver que você não precisa mais daquele contingente todo de pessoas. Isso é um risco também. Mesmo a economia voltando ao normal, você pode ver que a empresa pode não precisar do mesmo número de pessoas. Não estou falando aí do varejo, não estou falando da indústria. Por quê? Porque as firmas estão se reinventando. O cliente compra hoje pelo WhatsApp, mesmo sem internet, o cliente compra pelo site, o cliente compra pelo telefone. Quem não era forte no comércio online, se viu obrigado, se vê obrigado, neste momento, a se adaptar, e, de repente, quando voltar ao normal, ele já mudou o negócio dele, né? O vendedor vai estar na loja, vai estar atendendo pelo WhatsApp, vai estar atendendo o telefone, e o cliente, de vez em quando, nem precisa ir na loja, se você tiver um site bom. Eu não vendo online, porque eu gosto de atender o cliente pessoalmente. Mas já mandei fazer agora um estudo para a gente iniciar a demitir. Então, aquele número, eu ainda não demiti ninguém, porque eu acho que ainda está muito cedo, mas aquele número de empregados, o varejo pode não voltar a ter.